MOLOBAY CHEVIN TEKA TINAI PONDE ZANG PREZA TUIA DAE TIMAI MOU TILU BAYA TOBIA TABU YA MAZAT LE E DE JERUSALEM PO PAPAN TILU APIS COMBAR INEMMAD MAN ES APRADALIN MOI TILU TAZA YAM ANH PIRAN CON MULU RON DILU UR DAN LU TABU TABU JESUS A Aí, se você quiser, eu vou te dizer que você só vai fazer uma coisa que você pode não, não vai fazer isso. Você se vê em uma pessoa que você pode me ajudar, você pode me ajudar a se cuidar de você mesmo, ou você pode me ajudar a se cuidar de você e te ajudar a se cuidar de você. Após o Senhor Jesus, Jesus está em paz. Depois de Jesus, Jesus, o Senhor pode te ajudar por te cuidar de deus e te cuidar de você. . . . . . . É que nós temos o reino Sobrando para vivermos. Nós não nosfrávamos. Nós não nosfrávamos. E Jesus, Deus! Ele não nosfrá mais nogeado e nos formos de Papa, e o Papa aqui vem ao Jesus. Ele não nos dá para vivermos. Ele não nosめava em diferentes prodígias, nos livros dos padrinhos. E não, videogame, irmãos, Vigrebo, e Isêlma, com um cozinheiro de Jerusalém como lhe salvajude, queridas, a Samaria como lhe salvajude. Ele Vigrebo, Jesus, Atomar, Peiseiro, Rua, Delegante de Jesus, Jesus era maio se torta-feira. Teve na rosa que na gom wlá ló gom sem bo b, ae moutung gom to pong gom, to bia. Inga morra tá puto b. Wlá ló gom galilea pong gom. Anu e ra maio ze van kong. Tá puto da? Mani jesu sakolet dan kong wane mani utin b. Mani ká puna rãn p pab man. Tá puto da? Tchau. 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 Tchau.